Mostra que vocês são heróis Põe aqueles outros vagabundos numa cadeia também Aí a sociedade, o Brasil, vai dizer Vocês são heróis Agora, cortar a cabeça Só não adianta Olha, tem um buchão dentro Tendo que pegar ele Vou na cadeia Aí eu vou chamar vocês de heróis Aécio Vélez e o Carlos Esse Pimentel é o governador irresponsável Né? Então, há milhões de pessoas Chamam as pessoas que foram Depois de uma cadeia de heróis, né? Então, mas muitos outros não chamam Então, vocês padres e o Brasil inteiro Reconheciam vocês como heróis Então, põe todos que estão envolvendo a cadeia Esses vagabundos Aí sim, aí você vai ter o lugar de vocês como heróis Por enquanto, isso aí pra mim Não passa um controlinho aí Remoto, tal, tal Pra acalmar os brasileiros Então, preenche todo mundo Porque você quer ser herói É isso aí E esse negócio de ficar ali É... No meio do caminho Só o Lula É do meio do caminho Não vou deixar nada Mas vagabundo É do mesmo jeito Então, não vou todo mundo A cadeia Eu gostaria De escrever aqui na minha festa É herói Mas, por verdade, né? Eu sou misto Eu sou misto Eu sou misto Eu sou misto Eu sou misto